Eu sou Gustavo Ribeiro, arquiteto urbanista, sócio da Cito Arquitetura. Esse empreendimento tem uma característica rara, que é a proporção de frente para a área. A frente dele é muito grande e é voltada para uma rua que é tranquila e arborizada. E o lote em si é um lote que é muito próximo, tem uma posição estratégica na cidade, muito próximo de hospitais, de colégios, de mercados. Então, a conjunção dessa proximidade com esses pontos bons e a característica do lote de ser muito tranquila torna esse site único. O projeto teve o mote de explorar justamente essa característica do terreno e o formato da planta, planta típico do edifício, ela é retangular. Então, isso ajuda bastante a alterações de planta, torna-se muito flexível quem quiser incorporar um quarto, integrar, como disse, a sala com a varanda e esse outro quarto reversível, e a cozinha. Então, isso é muito mais fácil, não tendo recorte. E isso, naturalmente, proporciona uma volumetria, uma fachada mais bonita. São linhas mais elegantes, mais sóbrias. Essa planta retangular ajudou bastante na composição e estética do prédio. Essa planta retangular ajudou bastante na composição e estética do prédio.